O que é a Procuradoria Geral da República? O que é a Procuradoria Geral da República foi esta semana à Assembleia da República prestar a informação anual, como é, neste caso, de pranchos. Tratou-se de um dos informes mais longos da história em termos de intervenção da informação que foi concedida aos deputados da Assembleia da República. Um informe que falou daquilo que é a saúde da instituição, da Procuradoria, mas também fez uma análise da situação do judicial no geral, olhando, por exemplo, para a evolução do número dos tribunais e também olhando em particular para aquilo que é a evolução também da expansão das procuradorias pelo país. Em termos institucionais, é um informe que só esta parte consumiu cerca de 50 minutos, sendo que a outra parte foi a que falou exatamente dos crimes da atualidade, a destacar que a criminalidade aumentou no país em 2015 em relação a 2014, com os crimes de peculato, a questão da corrupção, a questão dos raptos, com destaque para a questão dos raptos dos albinos, que têm estado a acontecer, sobretudo na região centro e norte do país, preciso destacar que na região norte do país, na província de Nampula, é onde se registraram mais raptos de pessoas albinas devido a razões inconfessáveis e é um crime que temos estado, mesmo aqui na STV, a reportar cada dia e trazendo informação aos moçambicanos. Falou também da questão do tráfico de seres humanos e fez uma pequena menção, a questão, por exemplo, da dívida, falou no segundo dia, mas a questão da atenção político-militar, quando falou de crimes de natureza política, mas não falou em concreto, de que tipo de processos existem neste momento a correr em relação a este tipo de crimes de natureza política, que sobretudo estão relacionados com a atenção político-militar, mas também temos, por exemplo, o ataque, digamos assim, a pessoas que dão as suas opiniões em televisão, que por vezes também assumem-se estes crimes ou estes ataques a estas pessoas como sendo também de natureza política. E aqui é para analisar este informe, que foi um dos mais longos, como eu disse, ainda a iniciar o programa, eu conto com dois advogados, nomeadamente Elísio de Sousa e também Rodrigo Rocha, e também o presidente da Associação Moçambicana, neste caso dos Juízes, Carlos Magana, a quem agradeço já a presença aqui nos estudos, conforme de olharmos para este informe anual da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil. Eu começo consigo, doutor Elísio de Sousa, este relatório tendo em conta aquilo que é a expectativa dos moçambicanos, o cenário de crime que tivemos em 2015, e é verdade que o informe é sempre da questão dos crimes do ano anterior, e tendo em conta aquilo que aconteceu desde o início de ano até esta parte de junho, neste caso, de 2016, está dentro da expectativa este informe dos moçambicanos, e está dentro da expectativa sua em particular aquilo que foi dito pela digníssima Procuradora-Geral da República. Obrigado. Primeiro, saudar a todos os telespectadores da STV, e saudar aqui os meus colegas de panel, doutor Carlos e doutor Rodrigo Rocha, e assim, Macuago. Portanto, eu penso que foi um informe que podemos dizer mais do mesmo. Eu não fiquei surpreendido, absolutamente, aliás, já tinha manifestado esta posição em outros fóruns, que nos últimos 15 anos, os informes têm sido praticamente os mesmos, em termos de estrutura, em termos de informação, e em termos até da qualidade da informação. Mas aqui há um problema, eu penso que o primeiro problema que se devia atacar é a própria lei, é como é que a lei estrutura este tipo de informação. porque é preciso perceber qual é a utilidade da informação de um Procurador-Geral da República à nação. Apesar do Procurador-Geral da República, neste caso a Procuradora, ter falado, portanto, para os 150 deputados e os convidados, estava, na verdade, a prestar contas ao Estado moçambicano, daquilo que é o seu trabalho. E prestar contas não é necessariamente dar detalhes de tudo o que esteja a acontecer, porque há outros direitos que devem ser respeitados. Segredo de justiça e direitos individuais das pessoas. Mas isto não pode, portanto, de algum modo impedir que a informação tenha alguma qualidade e alguma relevância. Eu digo que é preciso redesenhar esta questão legal, porque, provavelmente, teria se poupado muito tempo. O que é que nós assistimos foi uma mera leitura de um documento. E eu penso que é dispensável, sempre, para o Procurador-Geral da República, neste caso, ir ao Parlamento e ler um documento. É preferível até passar o documento, portanto, aos destinatários e depois ir lá fazer comentários sobre o documento e responder as perguntas que advierem sobre aquele documento. Porque uma mera leitura de um documento, para mim, me parece... Mas o informe tem de ser assim, doutor. Tem de ser ler um documento, a qual não poderia chegar à Assembleia da República e, se calhar, ir falando e falando, se é algo suporte. Pois, não. Eu digo isto por quê? Porque acaba sendo um exercício, no meu ponto de vista, enfadónio. Portanto, é verdade que tem de ser um documento, mas é preciso fazer uma leitura analítica. Portanto, não taxativa o documento. Porque é preciso, é verdade que é um documento extenso. Tem sido extenso. Bem que não é obrigatório que seja um documento extenso, mas, provavelmente, pela magnitude da informação que a Procurador-Geral da República tinha para dar ao povo... Podia ser mais resumido do documento. Podia ser mais conciso, porque há informação lá que é dispensável. Portanto, vamos lá. A questão da estrutura, da organização interna, daquilo que são questões mais... que tem mais com a parte administrativa do Ministério Público, são questões que poderiam ser muito menos desenvolvidas. Nós estamos, sim, preocupados com o número de magistrados, não é? Em relação àquilo que é... O raço da população. O raço, sim, população magistrada. Mas estamos mais preocupados com a qualidade de que cada magistrado, portanto, faz... Ou a diferença que cada magistrado faz num processo, ou até na vida da comunidade. Estamos aqui a falar de... completar todos os distritos de magistrados. Mas eu pergunto... Será que é tão importante completar os distritos, ou é mais importante resolver os problemas que não são resolvidos ou que não são mexidos durante, portanto, o exercício que é analisado? Então, tudo isto leva-me a pensar que era preciso reformular, reformular esta questão do informe. Também não queria necessariamente que fosse uma questão meramente técnica ou meramente... Reformular o que seria? Seria necessário... Ou legislar sobre a questão? Naturalmente. Tinha que ser, portanto, aprovado por via de lei. Portanto, reformular aquilo que está estabelecido. Criar balizas. Exatamente. A lei já cria algumas balizas, mas só que cria balizas muito estreitas e que, muitas vezes, qualquer procurador-geral da República tem até a capacidade de não responder a algumas questões alegando que a própria lei não permite abordar nisto ou naqueles termos. Então, nós temos uma situação recorrente de insatisfação dos informes. Será isto normal? Será que estão a falhar os procuradores? Gerais? Ou, então, falha o próprio sistema de apresentação do informe? Eu penso que esta questão... Nós ainda não pensamos nisto. Nós estamos mais preocupados em analisar informe a informe. Lembram-me, por exemplo, o primeiro informe do Dr. João Quimadeira. Penso que foi em 2001. É um informe que, se pegarmos o informe de 2001 e este de 2016, são quase iguais. E houve uma manifestação pública de insatisfação nos dois informes. Será que nos últimos 15 anos não se conseguiu reformular? Não se conseguiu pensar num outro modelo de informe que possa ir de encontro com as aspirações das pessoas? Não é porque necessariamente tenhamos que transformar o informe num espetáculo, não é gratuito, não. Mas é preciso que se traga informação de qualidade, informação necessária e informação útil. E não necessariamente uma informação apenas para preencher páginas de documentos e dizer que já se fez alguma coisa. Porque, vai reparar, quase ninguém toca no aspecto da organização interna do Ministério Público. Porque aquilo é uma informação que talvez não interesse muito. Interesse mais ao próprio órgão, não é? Do que àquilo que o povo quer saber. Porque, afinal de contas, está-se a prestar contas ao povo. E não necessariamente prestar contas ao próprio Ministério Público. Então, eu penso que era preciso reformular esta questão. Muito bem, o doutor Carlos Mulhane esteve na Assembleia da República como convidado e acompanhou atentamente aquilo que foi este informe. Na sua opinião, este informe vai em encontro, sobretudo, das expectativas, quando se fala da questão do estado da justiça, do estado da legalidade no país. Este informe responde a estas questões? Boa noite, Macuaca, boa noite, doutor Elívio, doutor Rodrigo Rocha, e boa noite aos telespectadores que, neste momento, nos assistem. Falar sobre o informe do Procurador-Geral da República, eu penso que em Moçambique nunca nenhum procurador teve um informe que fosse satisfatório. Eu me recordo, se nós voltarmos no tempo desde o doutor Inhetitima, o doutor Namburete, o doutor Joaquim Madeira, o doutor Paulino e agora o doutor Abuchil, nunca houve um informe que deixasse os deputados e a sociedade que comentasse sobre o mesmo satisfeito. E quando falamos dos deputados, nós falamos dos deputados da oposição. Bem, não importa distinguir se são da oposição ou da posição. A verdade é que os informes dos Procuradores-Geral de Moçambique nunca deixaram ninguém satisfeito. Mas eu penso que a tal falta de satisfação tem a ver um bocado com o que diz o doutor Elívio de Souza, prendendo-se com o conteúdo do informe, o conteúdo do informe que encontra algumas limitações que o próprio Procurador-Geral da República é obrigado a observar. Há limitações e a seguir vou falar sobre eles. Mas antes, vamos lá. A Procuradora-Geral da República, doutora Abuchil, ela apresentou um informe de 231 páginas, incluindo anexos. Portanto, um informe muito rico, muito prolixo. E quando nós apreciamos este informe, escrutinamos logo a partir daquilo que tem uma primeira parte que fala do desenvolvimento institucional da PGR. E lá o que é que nós encontramos? Encontramos questões que se prendem com a organização interna da instituição, onde são abordados, e ela descreve os recursos humanos que a PGR neste momento tem, ela descreve os meios, quer materiais, assim como financeiros, e depois também fala de uma perspetiva de futuro, aquilo que a instituição PGR... Primeiro, ela fala daquilo com que a PGR enfrentou o fenômeno da legalidade, não só criminal, mas da legalidade no geral, ao longo do ano transato, mas também aquilo que são os desafios. Esta é a parte da organização interna da PGR que o informe apresenta. Depois, o informe também fala do quadro legal que permite a atuação da PGR, desde logo a Constituição da República, e todo aquele conjunto de leis, como é o caso da Lei Orgânica do Ministério Público, e outras, de que a PGR faz uso no seu munos público. Isso está lá. E depois, o informe também estabelece aquilo que são as áreas de atuação, onde a PGR atuou ao longo do ano, desde logo a área civil, a área constitucional, a área administrativa, a área criminal, a área dos direitos coletivos e difusos. Portanto, o informe faz referência a isto. E depois, o mesmo informe cuida de questões que têm a ver com o movimento processual havido ao longo do ano. E, nesse aspecto, o informe foi bastante exaustivo. Foi bastante... e até para quem ouviu, pareceu maçador a descrição que a Procuradora-Geral fez daquilo que foi o desempenho da instituição ao longo do ano, no que tange a questão do movimento processual. E depois, por fim, ela fala dos grandes desafios da PGR no combate à criminalidade e aos outros focos de interesse. E, por fim, mesmo, do informe, é quando ela aborda os desafios da PGR em todos estes segmentos de atuação. Isto para dizer o seguinte, eu não esperava diferente. Não esperava diferente que ela apresentasse um relatório diferente. O que eu esperava foi aquilo mesmo que a Procuradora-Geral apresentou. Portanto, era isto que nós íamos esperar como informe. Mas, por outro lado, eu reconheço que as pessoas não ficaram satisfeitas. Porque Moçambique está hoje numa fase um bocado tumultuosa no que diz respeito ao fenômeno criminal. Temos crimes, alguns crimes que se entendem, que são de conexão política. Outros crimes, crimes violentos. Enfim, e depois estamos neste clima de instabilidade político-militar, de que as pessoas queriam que a Procuradora-Geral se pronunciasse. E, na verdade, é isto. Quando a Procuradora-Geral da República vai à Assembleia da República para prestar o informe, as pessoas têm a expectativa que ela aborde. E questões muito pontuais, muito concretas. Como, por exemplo, há pouco tempo foi baleado o professor Macuane. Tivemos, há algum tempo, o assassinato do juiz Selica. Tivemos o assassinato do procurador Marcelino. Tivemos o assassinato do professor Sistaico. Portanto, há muitos fenômenos criminais de interesse. De que as pessoas querem ouvir a Procuradora-Geral a dizer qual é o estágio real destes processos. E a Procuradora-Geral não falou. É daí essa insatisfação, que o informe não foi de todo satisfatório. Mas ela não falou por causa da lei. A lei proíbe a Procuradora-Geral da República de se debruçar sobre processos que estão em fase de instrução. O processo do doutor Sistaico, que eu acabei de falar. O processo do juiz Selica. Os processos da MAMI, da IMATUM. Todos estes processos que todos os dias enchem as páginas dos jornais, fazem os noticiários da televisão. São processos que estão neste momento sob a alçada do Ministério Público. Mas que o Ministério Público, por causa do princípio de segredo de justiça, não pode detalhadamente referir-se perante a comunicação social, não pode referir-se até mesmo perante os deputados, sobre o estágio atual destes processos. E, no fundo, é esta a expectativa dos deputados, é esta a expectativa do público. Mas que não pode ser satisfeita por causa da limitação legal. A Procuradora-Geral da República simplesmente não pode falar sobre estes processos com detalhe. Então, causa esta insatisfação. Quer dizer, as pessoas vão à Assembleia da República... Mas o que se viu na quarta-feira, no primeiro dia do informe, é que não falou nem em detalhe e nem fez menção a estes casos. Falou. Sabe onde é que ela falou? Nas estatísticas. Os processos foram mencionados do ponto de vista estatístico. E depois coloca-se este problema. Há processos que são mediáticos. E é natural que as pessoas queiram ouvir falar deles. Estes que eu acabei de referir. Todos os dias, nós lemos os jornais e vamos ouvir falar destes processos. Eles são mediáticos. E, naturalmente, as pessoas, quando ligam a TV, ligam a rádio e prestam atenção ao que a Procuradora-Geral da República vai falar no informe, tem a expectativa que ela diga quais foram as diligências havidas em cada um destes processos ditos mediáticos. Mas volto a referir. A Procuradora-Geral, nem qualquer elemento da magistratura do Ministério Público tem permissão, do ponto de vista de lei, para abordar processos que estão na fase da instrução. Porque a fase da instrução é acobertada por um princípio de segredo de justiça. Há uma lei, que é uma lei de 1945, decreto-lei nº 35007, estabelece um princípio que diz que a instrução preparatória é secreta. E qualquer um que violar este princípio de segredo de justiça, há responsabilidades, quer criminais, quer civis e até administrativas, mas ainda tem responsabilidades disciplinares que podem ser aplicadas. E isto nos remete a uma outra questão. Seguramente, o modelo que Moçambique usa, e neste aspecto eu vou concordar com o doutor Elísio de Souza, o modelo que Moçambique usa sobre o conteúdo do informe tem que ser revisto, mas a partir de uma revisão que deve ser feita ao próprio complexo normativo que rege o nosso sistema processual penal. Se calhar temos que mudar a lei. A nossa Constituição estabelece um princípio, que é o princípio da liberdade de informação. Qualquer cidadão tem direito à informação. Se calhar pode-se questionar, será que se justifica este princípio do segredo de justiça como um princípio regra? Porque a nossa lei, e digo o decreto-lei nº 35007 é de 1945, o mundo evoluiu. Quando nós olhamos para o direito comparado, verificamos que este princípio de segredo de justiça já não é visto com muita rigidez, por causa do princípio constitucional, da liberdade de informação. Se nós tivéssemos no nosso quadro legal um princípio que afasta o do segredo de justiça, aí sim, justificar-se-ia que a Procuradora-Geral da República, ou qualquer elemento do Ministério Público, pudesse, com alguma desenvoltura, debruçar-se sobre os processos em análise. Então, como eu dizia, e já respondendo concretamente a sua questão, nós não podíamos esperar outra coisa do informe. Não podíamos. A Procuradora-Geral da República fez uma abordagem lata daquilo que é o desempenho da instituição, do Ministério Público e das outras, dentro do que o nosso quadro legal permite. Muito bem, doutor Rocha, em um dos trechos, neste caso, do informe, a digníssima Procuradora fala da questão da criminalidade no país e diz que o recrudescimento da criminalidade tem estado a desafiar os responsáveis pela segurança pública e também pela legalidade nacional. Esta é uma questão que foi muito colocada pelos procuradores antecedentes, o fato do crime estar a justificar-se mais do que a nossa capacidade de combater este mesmo crime. Uma das coisas que se colocava antes é que parece que os procuradores vão à Assembleia da República mais para se lamentar do que para dizer efetivamente o que vão fazer para combater o crime. Será que podemos analisar desse ponto de vista, essa colocação, neste caso, da digníssima Procuradora-Geral da República? Antes de mais, boa noite, Orlando Macuaco. Eu também quero cumprimentar os meus colegas, o doutor Carlos Mondelani e o doutor Elidio Sousa. É sempre um prazer estar entre tão grandes e reconhecidos pensadores do direito. E se me permite, Orlando, uma questão prévia. Este extenso informe tem, naquilo que é a sua concepção, digamos, de estrutura, tem duas coisas, uma muito positiva e uma, de certa forma, negativa. Começo pela negativa. A sua extensão não permite que alguém que o esteja a ler consiga perceber na sua plenitude o que é que está a ser informado, qual é a informação que está a receber. Perde-se naquilo que é a extensão. Quem está a ler ou quem está a ouvir? Quem está a ouvir. Eu não li, não tive acesso ao informe, apesar dele ter sido depositado no dia 1 de Abril na Assembleia da República. Portanto, é um informe que já lá está há bastante tempo, mas só agora é que está a ser lido. Mas o facto de ser um informe extenso e, de certa forma, poder fazer os seus ouvintes ou as pessoas que são os informados, com base neste informe, perderem um bocadinho o fio à meada, tem um aspecto bastante positivo. É por ser rico em informação, principalmente na parte estatística e de informação de alguma atividade da PGR, mostra um certo respeito que a PGR tem pela instituição-parlamento. Porque só quem tem respeito pelo parlamento dá-se ao trabalho de produzir um documento com um tamanho, digamos, grau de informação que, de certa forma, era necessário dar. Mas a pergunta é, terá sido toda a informação prestada neste informe? E a minha resposta é não. Eu não quero contradizer o que o Dr. Carlos Mondelhan aqui referiu, mas uma questão é certa. Existe o segredo de justiça? Existe. Mas o facto de haver um segredo de justiça não significa que certas palavras-chave não possam ser ditas para, pelo menos, indicar que os processos estão a ser analisados. Porque quem lê este informe ou quem ouve este informe, pensa sinceramente que a Procuradoria da República não está a fazer nada relativamente à dívida, não está a fazer nada relativamente ao assassinato de um juiz, de um advogado e de um procurador. E o facto, e esses casos que levantaram uma grande celeuma social, merecem, pelo menos, além daquilo que é o número que está incluído na estatística, uma menção especial, nem que fosse tão só a dizer, tranquilize-se a sociedade civil porque os casos estão a ser tratados. E isso era aquilo que bastava e dizer mais. E não podemos passar informação neste informe por causa de segredo de justiça. Porque o completo silêncio pode dar a entender que realmente não está a ser feito nada. Porque, repare, aquilo que é a opinião pública e aquilo que é a opinião que o comum dos cidadãos possa vir a ter é quando as pessoas dizem simplesmente estamos a trabalhar, e conhecemos muito bem quem é que diz esta expressão quase todo dia, o trabalho não resulta em nada. E é essa situação que este género de informe tem que abater. Eu deixo-me também corrigir aqui uma questão, porque julgo que foi o Dr. Carlos Mandelano que disse que todos os informes que foram prestados pela Assembleia da República levantavam dúvidas. Eu devo dizer que não estou inteiramente de acordo. O último informe do antigo Procurador-Geral da República foi um informe bastante rico, foi um informe que, de certa forma, as questões estavam lá quase todas expressas, claramente, aquilo que eram dúvidas e aquilo que ele não pôde mencionar, e que não pôde mencionar por alguma questão mais séria que, se calhar, não podemos estar a divulgar aqui, simplesmente disse que há outras questões que ultrapassam aquilo que é a capacidade deste próprio informe para serem aqui mencionadas. E aí ficou-se claro, ficou claro para a opinião pública, que situações seriam essas. O crime está a aumentar, é verdade, mas daquilo que tem sido a exigência da Procuradoria-Geral da República para, como armas de combate ao crime, quase tudo tem sido acomodado. Mas o crime continua. Os tribunais continuam cheios de processos criminais, as pessoas continuam com um elevado número de insegurança, e a pergunta é, não há lições a tirar dos anteriores informes e das interiores dúvidas que tiveram? É sempre necessário fazer alterações legislativas? Há uma alteração legislativa que está pendente atualmente na Assembleia da República, que é bastante importante para aquilo que é o combate ao crime, que é o famoso CERNIC, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, e que, de certa forma, vai, ainda não se percebeu muito bem, mas destutolar, digamos, peço perdão pela palavra, daquilo que é uma predominância do Ministério do Interior, passando o CERNIC a ter alguma tutela naquilo que é a investigação criminal sob orientação da Procuradoria-Geral da República. Mas esse é o último diploma que aqui existe, e é o último diploma que está na forja, ou o último pedido de alteração legislativa que está na forja, que tem sido referido, não só pela sociedade civil, mas também por alguns elementos da própria Procuradoria-Geral da República, no sentido de dizerem, deem-nos os ovos para fazermos as omeletes. E agora, temos um novo Código Penal, falta também o Código Processo Penal, Mas falando particularmente desta questão da PIC, a Procuradora assumiu hoje na Assembleia Pública que é indiferente em relação à PIC que está no Ministério do Interior ou no Ministério Público, o que ela quer é uma PIC científica, célere na investigação dos casos, uma PIC com autonomia administrativa, como forma de rapidamente responder àquilo que seriam os casos criminais e também a própria Procuradoria, facilmente ter os processos e dar andamento. Foi esta a colocação. Foi, mas se recordar-se na abertura do ano judicial o que é que disse o Presidente da República, disse PIC, se calhar vamos ter que rever a sua situação e realmente dutá-la de uma tutela que seja diferente daquilo que é tutela normal da polícia, que pelo menos foi aquilo que eu percebi das palavras do Presidente da República, apesar de terem sido diferentes as palavras do Ministro do Interior, que foi à Comissão, à segunda Comissão, se não me engano, ou à terceira Comissão, nunca sei quais são os números, defender que a PIC deveria permanecer sobre a tutela do Ministério do Interior. Mas isso é uma questão à parte daquilo que é o informe. Em suma, se me perguntarem a minha opinião pessoal sobre este informe, aquilo que eu tenho a responder é que fiquei com pena de certas expressões não terem sido mencionadas naquilo que tenha sido o enorme volume de caracteres que este informe realmente ocupou, mas que havia palavras que eram necessárias dizer, nem que fosse apenas para tranquilizar a opinião pública, que esse também, há que lembrar, isto é uma prestação de contas à nação, é uma prestação de contas que a Procuradoria Geral faz a todos os moçambicanos, e era necessário que todos os moçambicanos ficassem confortáveis em saber que realmente a Procuradoria Geral da República está a tratar de casos que estão falados como dívida pública. Não vou falar da fala comum, porque este informe é sobre o ano passado, ele já foi depositado, se calhar, eu não me lembro bem das datas, mas já foi depositado na Assembleia da República, provavelmente depois de ter sido levantada a celebra da vala comum. Este informe devia terminar no dia 31 de dezembro de 2015, portanto, tudo aquilo que é do atual ano justifica-se não para isso, mas a questão da dívida já é falada desde o ano anterior, a questão das dúvidas sobre a relação Estado em Matum, a MAM para o Índio, que já vem do ano anterior, o assassinato de Gilles Sistá, que já vem de há muitos anos, o assassinato do juiz Silica, já vem de há ainda mais anos atrás, e ainda durante o ano passado, eu creio que foi o ano passado, o assassinato do Procurador Villancolo, que também mereciam estas seis questões, mereciam uma referência específica, nem que fosse simplesmente para dizer que essas seis questões existem, estão na nossa agenda, estão a ser tratadas. Doutor Elidio de Sousa, algumas análises, porque os deputados da Semana da República, particularmente da oposição, insistiram nestes casos tidos como quentes, neste caso estamos a falar da questão dos assassinatos, que ocorreram neste caso, de pessoas ligadas à administração da justiça, estamos a falar de um advogado, um juiz e também um procurador, para além de outros assassinatos que temos estado a registrar de natureza política, de um lado governo, do outro lado partido, neste caso da oposição, e também esta questão da dívida no informe, como tal, não estava lá detalhado, só vinha do ponto de vista estatístico, como o doutor Carlos Munhano fez saber. Mas o que alguns analistas avançam é que houve aqui praticamente uma tentativa de omitir estas questões, ou uma tentativa de fugir a estas questões quentes, em concreto. Como é que olha para isto? Bom, Macorre, permitam-me, antes de responder diretamente a esta questão, voltar um bocadinho atrás, para falar sobre esta questão que muito incomoda os procuradores-gerais da República, que é a questão do enquadramento da PIC. Lembro-me que no informe de 2004 do procurador João Quimadeira, este defendia que a PIC tinha que estar necessariamente no Ministério Público. No informe de 2005, também do doutor Madeira, continuava, tinha uma posição mais ou menos híbrida. Ok, Ministério Público ou Ministério da Justiça, mas fora do Ministério do Interior. E, em 2006, simplesmente, teve a mesma posição, esta que assistimos agora, de apartar-se dessa discussão, e preferir dizer que só quer um Ministério Público, portanto, uma PIC dinâmica, e que cumpre com os ditames legais, independentemente de onde ela esteja colocada. Também é preciso também recordarmos que o procurador-geral da República é nomeado pelo Presidente da República. Exato. Que é o chefe de governo. Pois, isto é uma questão constitucional. Agora, o que me preocupa é, porque esta questão da colocação da PIC, eu penso que é uma questão mais técnica do que política. Mas o que está-se a fazer, provavelmente, é politizar uma questão técnica. O que é que se quer, afinal? Quer-se é ter uma PIC que cumpre com os seus ditames. Então, mas também, outra questão que se coloca é, tirando a PIC do Ministério do Interior, é como se se esvaciasse, de certa maneira, o próprio Ministério do Interior, particularmente na questão investigação. E que, se calhar, é mais pertinente quando falamos da criminalidade como tal. Sabe, eu tenho receio de entrar nesta discussão, porque senão perdemos o foco. Exato. Porque eu tenho uma posição própria, provavelmente, não seja semelhante a qualquer destas, e que talvez ficava aqui a elaborar e perdíamos, portanto, o informe. Mas penso que em outras oportunidades poderíamos pensar mais sobre isso. Mas o que eu queria era fazer uma espécie de um grau comparativo sobre a evolução desta discussão a nível dos pecadores-gerais da República. Nós, depois, tivemos o pecador, portanto, Raul Paulino, que acabou, já no fim do mandato, não, no meio dos mandatos, tendo esta posição da criação de uma PIC quase que fora do Ministério do Interior. Aliás, parece-me que foi até neste mandato que se desenvolveu muito esta legislação nova da PIC, que depois acabou, em algum momento, sendo devolvida ao governo e depois de lá nunca mais saiu. E depois temos agora esta nova posição. Então, tudo isto mostra que, de facto, esta questão é uma questão que incomoda, de certo modo, os procuradores-gerais da República. Como incomoda e por que, penso que é uma questão que não teria aí muita segurança em dizer. Agora, em relação à questão que levanta sobre a criminalidade, principalmente relativa a atentados contra uma certa classe ou grupo de pessoas escolhidas quase que a dedo, isto lembra uma expressão que já, portanto, volto a citar a doutora Joaquim Madeira no seu primeiro informe de 2001, quando dizia que... não, perdão, no informe de 2003, quando dizia que temos alguns crimes de, talvez não com estas palavras, mas de pessoas opulentas, perdão, pessoas intocavadas. Sim, mas ele usava essa expressão opulentas, mas com alguma sujidade de sangue nas mãos. Portanto, isto para dizer que haviam pessoas que tinham certo poder, não sei se econômico ou de alguma índole, mas que, com este poder, tinham capacidade de poder usar a força para, eventualmente, criar alguma chamada de atenção a certas pessoas. Nesta altura, falava-se de atentados a procuradores e falava-se, inclusive, também atentados a magistrados judiciais que, na altura, principalmente naquela altura em que haviam processos, os tais processos quentes, processo BCM, processo, portanto, Carlos Cardoso, que eram os processos falados na magistratura. exatamente. Então, tudo isto leva a crer que este problema não é novo. Este é um problema que já vem se arrastando. O que acontece é que, infelizmente, mudam-se as vítimas, mas o status quo mantém. Quer dizer, há sempre uma pressão sobre certo tipo de pessoas ou certa classe de pessoas, porque são pessoas que, eventualmente, ao partilharem a sua opinião ou a sua informação, podem pôr em causa, portanto, alguns interesses particularmente identificáveis. Então, eu penso que a Procuradoria-Geral da República deveria explorar muito este tipo de crime, a investigação deste tipo de crimes. Provavelmente, talvez, só, não queria discordar, mas, acrescentar, portanto, aquilo que já dizia o doutor Carlos, que esta questão de segredo e justiça é uma questão que tem que ser interpretada constitucionalmente. Nós temos, portanto, muito bem, fez menção do doutor Carlos do Decreto-Lei 35007, que cria o caráter secreto da instituição preparatória, que depois é reforçado, este caráter secreto, pelo Decreto-Lei 185, barra 72, de 31 de maio, portanto, de 1972, logicamente, que acaba reformulando o artigo 70 do Código de Processo Penal, que também cria o secretismo processual, mas desenvolve um pouco mais, não é? E, nas exceções, portanto, é verdade que o processo secreto mais nesta, naquela situação, pode haver coisa e, como muito bem disse o doutor Carlos, odiarnamente, já não se faz uma interpretação rígida deste princípio, muitas, muita legislação que se mostra atual, portanto, evoluída, acaba, portanto, abrindo esta questão da legislação. Então, nós temos que, nesta parte do secretismo, para abordagem destes casos, tem que se reformular a própria lei e alguns princípios, porque, senão, nós teremos, portanto, de mandato a mandato, de ano a ano, de PGR a PGR, a ter os mesmos problemas, a ter esta pobreza de informação, rica em termos de... Estatística. Estatística, exatamente. ou, como diz o doutor Rodrigo, de caracteres, não é? Tem muitos caracteres, mas não temos a qualidade que se deseja. Não se quer aqui, necessariamente, dizer que a procuradora deveria, portanto, começar a apontar nomes e etc. Mas eu penso que é possível dar-se uma informação sem inferir o caráter secreto. Informar sobre arguídos, o número de arguídos, se há detenções, não referir necessariamente os nomes, mas dizer que se há detidos, quantas pessoas estão detidas, não se necessariamente também dizer que... ou referir as diligências que poderão se fazer, mas fazer uma referência, digamos, algo abstrata daquele processo, inclusive, até falar das perspectivas e até... e quem sabe, até falar de tempo. Portanto, ou a própria Procuradoria Geral da República dar-se algum prazo para dar uma resposta satisfatória, por me dizer que, olha, daqui a seis meses voltaremos a dar... pode não ser no âmbito do informe, portanto, anual, mas, pronto, ciclicamente, assim como procede o gabinete sentado a combate à corrupção, que mensalmente dá informação sobre as suas atividades. Então, podia também a Procuradoria da República, semestralmente ou trimestralmente, dar alguma informação sobre a evolução dos processos, pelo menos aqueles processos, como diz o Dr. Carlos, que nós lemos todos os dias nos jornais, mas que, entretanto, não temos uma resposta por parte das autoridades investigativas. Muito bem, Dr. Sousa, vamos observar um breve intervalo. Nos voltamos já no Cédi. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no Grande Plano. Muito bem, voltamos para a segunda e última parte do programa Quizzur, estamos a analisar o informe da Procuradoria Geral da República, que foi levado, neste caso, à Assembleia da República esta semana, onde fez praticamente menção àquilo que é a forma como as instituições ligadas à admissão da justiça estão a funcionar em termos de expansão destas instituições, destes organismos e também falou da questão do rácio que existe entre os juízes, a população, o rácio também entre procuradores e também a própria população, o que mostra de certa maneira uma certa evolução. A evolução está também à criminalidade, de acordo com o informe, sendo que de 2014 a 2015 assistiu-se a um recordecimento da criminalidade, empresas públicas em grandes prejuízos. O Eiffalme falou, por exemplo, da questão da EDM, falou da RACB, falou, inclusivamente, dos portos e caminhos de ferro de Moçambique, em termos de prejuízo, mas também falou da questão da corrupção, do crime, neste caso, do peculato, que costuma acontecer nas empresas participadas pelo Estado, nas instituições públicas, de várias ordens. E, como disse também na primeira parte do programa, o informe que falou da questão do tráfico de seres humanos, de órgãos humanos, com destaque para a questão dos alapinos, que têm estado na ordem do dia, quando falámos de reportagens, quando vimos reportagens na zona sul, no centro e também na zona norte do país, retratar esta situação. Os raptos, no ano passado, foram em menor número em relação a 2014, pelo menos de acordo com o informe. Eu volto a essa segunda parte consigo, Dr. Carlos Mundiandi. Na primeira parte, tinha feito menção ao princípio ligado ao segredo de justiça, à questão do secretismo. Eu estava a fazer um programa especial ligado à questão deste informe. Entretanto, um dos juízes disse que era necessário que, ao menos, a questão da dívida estivesse em, pelo menos, duas ou três linhas mencionadas, neste caso, no informe, mesmo que não viesse de forma detalhada. E, depois, houve uma réplica por parte dos próprios deputados da Assembleia da República, no sentido de insistir com esta questão. Na quinta-feira, o que tivemos é uma resposta da procuradora a dizer que este caso está sobre o segredo de justiça e que ainda não há acusados para o informe propriamente dito, mas tendo respondido aos deputados e tendo dito que este caso estava sobre o segredo de justiça e que não há acusados dentro desta matéria ligado, neste caso, às dívidas ocultas do país? Até que ponto é que pode ser ou não satisfatória a resposta, neste caso, da procuradora-geral da República? Bem, obrigado. É como eu disse inicialmente, a procuradora-geral, num quadro em que não há, de uma forma muito clara, uma assunção do que é isto de segredo de justiça e de quais são os limites do próprio informe quanto ao conteúdo, sempre vai provocar este tipo de compreensão. Naturalmente, eu digo, conversando com as pessoas sobre aquilo que foi o informe, a apreciação generalizada é de alguma insatisfação. E há de ser sempre assim. Eu citei todos os procuradores-gerais adjuntos, o meu colega tentou me desmentir a dizer que no tempo do procurador Paulino, pelo menos com o último informe, houve satisfação. Se nós recuarmos e formos verificar os arquivos, vamos verificar que todas as reclamações que estão hoje a ser feitas à procuradora Buxilo foram feitas também no último informe do procurador Paulino. Mas o informe da procuradora Buxilo segue exatamente a mesma estrutura do informe do procurador Paulino, que também segue a estrutura do informe do procurador Madeira e deste do procurador que lhe precedeu, e assim sucessivamente. Portanto, é o modelo que nós temos. E nós temos que ser realistas em dizer que, na verdade, o que se pretende do informe do procurador-geral da República, não só por aquilo que é apresentado documentalmente, mas também tendo em conta as limitações estabelecidas no nosso quadro legal, é um informe que se basta por estatísticas, em que o procurador-geral ou a procuradora-geral da República vai ao Parlamento e diz, nós ao longo do ano tramitamos o X número de processos, está dada a informação. Dizer que se tramitou o X número de processos, dos quais parte significativa foi acusada, o que mostra que o informe, ao se pronunciar também um bocado sobre o mérito daquilo que foi recebido, já traduz alguma sinalética boa de desempenho. Enfim, esses elementos todos permitiriam alguma satisfação do próprio informe. Porque nisto de nós analisarmos o informe, há duas perspectivas. A primeira diz respeito ao informe como um documento que é apresentado à Assembleia da República, documento este que é detalhadista sobre aquilo que foi o desempenho da Instituição Procuradoria-Geral da República e todas as outras da Administração da Justiça, de que o Ministério Público e o Fiscal da Legalidade, ao longo do ano. E isto o informe mostra claramente. Outra é um juízo de mérito sobre o conteúdo dessa mesma informação. Essa é outra questão e dá lugar a outro tipo de debate. Mas o princípio que nós devemos ter em conta é que a Procuradora-Geral da República apresentou o informe. Eu, como eu disse inicialmente, eu não esperava outra coisa. E acredito que qualquer um de nós, tendo em conta o quadro legal que temos em Moçambique, não é capaz de esperar com legitimidade qualquer coisa diferente. Temos que alterar a lei para que a Procuradora-Geral da República seja muito mais aberta sobre os detalhes que vai trazer no informe. Outro ponto que é importante, esses casos que são a toda hora referidos na comunicação social e que suscitam maior interesse por parte da comunidade, analisando, e talvez na esteira do que foi dito, do que o informe foi demasiado exaustivo, não é possível alguém que vai ouvir o informe pela primeira vez, que tenha uma atenção demasiado recobrada para perceber ao longo de quase uma hora, um pouco mais de uma hora que ela esteve a perorar. Um pouco mais de duas horas. Um pouco mais de duas horas que ela esteve a perorar. Tudo quanto ela diz, em algum momento há distração. Eu até tenho dificuldades, confesso, eu sou humano também, em algum momento me distraí sobre algumas das coisas que ela disse sobre os casos que ela mencionou exemplificadamente, que estão a ser tramitados pelo Ministério Público. Mas pareceu-me que ela falou, assim, por alto dos casos do tráfico de albinos, pareceu-me que ela falou dos casos de branqueamento de capitais, mas ela falou, sim, dos casos de branqueamento de capitais, falou do caso do tráfico de órgãos humanos, dos casos de tráfico de pessoas. Ela mencionou esses casos. Em relação aos casos de... Falou, por exemplo, de casos de assassinatos, que ela disse até que eram assassinatos que estavam a correr por motivações políticas. Falou, sim, desses casos da dívida soberana. Mas há de ser uma menção meramente exemplificativa. Porque se esses casos são casos de que a Procuradoria-Geral da República está a trabalhar neles, de certeza que constam dos dados estatísticos que foram apresentados. Então, na verdade, antes de nós censurarmos a Procuradora-Geral da República e qualquer outro que no papel dela for exercer este papel, temos que olhar para o quadro legal. E com base nisso já podemos. Outra questão que importa discutir sobre ela, porque foi referida no informe, se diz, e eu acho que este é um dos pontos mais fracos do nosso Ministério Público, o fato de que os nossos processos criminais têm uma duração ad eterno. Nós agora até já falamos do caso do juiz Lica e outros, são mais recentes, mas nós temos casos ciba-cibas e outros de quem já nem sequer se fala. Mas são casos que nunca foram esclarecidos e ainda estão sob a alçada do Ministério Público. Eles estão na alçada do Ministério Público, ainda nessa fase de instrução preparatória, que é secreta. Então, muitas vezes, isto pode ser usado como um escudo para a Procuradoria não desenvolver muito sobre o que está a acontecer com esses casos. E, na verdade, nós precisamos de esclarecimento sobre... Sobre o que está a acontecer com esse caso, ou sobre o que não está a acontecer com esse caso. Se nós olhamos para a nossa lei processual penal, o nosso Código Processual Penal, que já é velhinho, mas ele cuida de algumas situações de interesse. Está lá, os processos criminais, nessa fase da instrução, que implica alguma investigação com vista à descoberta material dos agentes do crime, têm prazos. Os processos têm prazos. E é importante que o Ministério Público, que exerce também, por disposição constitucional, a função de ser o fiscal da legalidade, seja o primeiro a observar os prazos que a lei estabelece para que os processos tenham fim. Nós não podemos ter processos que simplesmente são abertos. Depois, não vamos saber sobre como é que os mesmos processos estão a ser tramitados, quais são os desenvolvimentos, por causa do tal princípio de segredo de justiça. Então, são processos sobre os quais nós não podemos falar sobre eles, mas também nunca teremos, ou jamais surgirá, qualquer que seja a explicação com vista à conclusão desse mesmo processo. Então, eu penso que nós temos que ser mais assertivos na forma até de censurar o Ministério Público por falta de cumprimento dos prazos ligados à instrução do processo. E agora, está na moda aqui em Moçambique, que perante qualquer dificuldade de funcionamento institucional e de articulação entre as instituições, acabamos encontrando modelos de que temos que tirar a instituição da X daqui para ali, como procede em relação à Polícia de Investigação Criminal. A Polícia de Investigação Criminal em Moçambique, e Moçambique não é o único país que tem um modelo parecido com este, em que o Ministério Público não tem uma polícia própria. Nós, em Moçambique, o Ministério Público não tem, do ponto de vista hierárquico, uma polícia que lhe está subordinada. A Polícia de Investigação Criminal está subordinada, do ponto de vista funcional, do Ministério Público, mas hierarquicamente depende do Ministério do Interior. E eu costumo dizer, pelo menos esta é a minha opinião, que isto não é problema nenhum. Não é. Nós não podemos achar que o mau desempenho, a falta de desempenho da instituição, do Ministério Público, deve-se ao fato da Procuradoria não ter uma polícia. Até porque eu tenho ouvido muitas opiniões de muitos expertos, mas eu nunca vi um estudo aqui em Moçambique realizado que sustentasse quais são as implicações de nós termos uma polícia subordinada ao Ministério do Interior, no modelo que temos hoje. Eu nunca vi nenhum estudo científico que demonstrasse isto. O que eu ouço são opiniões, e opiniões cada um tem as suas, eu também vou me permitir traduzir a minha opinião. E a minha opinião assenta num princípio que é o princípio da legalidade, que está fixado na Constituição da República. Moçambique é um Estado de Direito assente no império da lei. E por causa deste princípio da legalidade, nós temos um conjunto de leis, dentre as quais são fixadas competências dos órgãos públicos. No rol de competências que é dada ao Ministério do Interior, e que tem as suas muitas polícias, a polícia da migração, a polícia de investigação criminal, a polícia de proteção e outras, a polícia de investigação criminal tem competências muito próprias, que depois existe um outro instrumento legal, que, creio que é o decreto de 35.042, salvo ver, também de 1945, que diz que esta polícia tem que estar subordinada ao Ministério Público. Este é o quadro legal. Portanto, nós temos que olhar para o quadro legal. E a partir do momento que nós temos um quadro legal, o que temos que fazer é potenciar cada uma das instituições. O que é que precisa a polícia de investigação criminal, subordinada ao Ministério do Interior, para que dê resposta satisfatória àquilo que são os desafios de uma sociedade moderna como a nossa, no combate à criminalidade? Precisa de meios, meios materiais, meios humanos, meios financeiros. E é nisto que o Estado moçambicano tem que investir. É preciso dotar a polícia de investigação criminal desses meios. Hoje, a polícia de investigação criminal combate, por exemplo, a criminalidade informática. Mas a nossa polícia de investigação criminal, se calhar, não tem computadores. Então, como é que nós vamos ter uma eficácia na luta contra a criminalidade informática? Se não temos computadores, ou se temos computadores, há problemas de ligação à internet e tudo aquilo que é necessário para que a polícia esteja muito bem aparelhada na luta contra a criminalidade informática e não só. Então, nós devemos deixar essa mania de acharmos que a solução dos nossos problemas passa por andar a movimentar instituições de uma esfera para a outra. Eu digo mais, só para terminar nesta minha intervenção. Nem que nós tiremos, eu digo isto a brincar, mas assuma que pode ser assim. Nem que nós tiremos a polícia de investigação criminal e a coloquemos no Ministério da Agricultura, mas com as competências muito bem definidas. A polícia de investigação criminal, com essas competências muito bem definidas e com dotação de meios, vai ser capaz de dar resposta. Então, nós não devemos achar que a solução dos problemas do Ministério Público no combate à corrupção e outro tipo de criminalidade em Moçambique deve-se ao fato de que o Ministério Público não tem uma polícia. Até porque, no dia que nós tirarmos a polícia de investigação criminal e a colocarmos sob a alçada hierárquica do Ministério Público, outros problemas surgirão, que nós não sabemos quais são. Então, mais importante do que essas opiniões sem fundamento que têm sido por aí veiculadas, acho que é muito importante que nós criemos meios e dotemos à polícia de investigação criminal desses mesmos meios para que ela possa responder cabalmente. Esta foi mesmo a opinião da digníssima Procuradora-Geral da República. Fez menção à questão dos desbrancamentos de capitais. Eu vou apreciar o Dr. Rodrigo Rocha. Durante o informe, a Procuradora-Geral da República disse, e eu passo a citar, no nosso país têm estado a ocorrer situações com características susceptíveis de consubstanciar para encaminhamento de capitais, designadamente à conversão, transformação ou transferência de valores, bens ou direitos adquiridos através da atividade criminosa, com o objetivo de ocultar ou disfarçar a sua origem ilícita. Com efeito, ela fez menção, que estão em curso alguns processos. A questão do desbrancamento de capitais é daqueles crimes que às vezes é meio transnacional. Às vezes o capital que está-se a branquear nem é de origem moçambicana, pode ser de origem portuguesa, pode ser de origem capoverdiana, pode ser de origem brasileira, para não sair, neste caso, do campo da Cplp. Agora, uma das coisas que falta em Moçambique é, muitas vezes, os rostos desta questão dos branqueadores de capital. de capital. Tivemos o Banco de Moçambique, que chegou no ano passado, chegou a falar de que a questão da depreciação automatical podia, a certa medida, estar relacionada ao fato de haver algum crime de brancamento de capitais, algum uso exacerbado das divisas existentes no país, por pessoas que obterem esses recursos de forma ilícita. Mas, entretanto, sempre falta dizer que são estes branqueadores de capital. E caso que nunca aparecem. Será que vale a pena, sempre estamos aqui a falar, destes crimes e nunca termos rostos, doutor? Bom, temos que ter rostos e há um caso, que já vou dizer, que até tivemos um rosto. Mas deixe-me só, eu também não quero entrar na celeuma da PIC-Cernic, mas deixe-me só fazer uma contribuição muito pequenina sobre isso. Por que é que a investigação criminal tem que ser feita pela polícia? Essa é que é a grande questão. Por que é que é a polícia que a tem que fazer? Por que é que não tem que ser os magistrados? Por que é que não tem que ser, naquilo que se trata com um acidente médico, por que é que não é um médico a fazer essa investigação? Naquilo que se trata com um crime informático, por que é que não é um informático a fazer a investigação? E é isso é que se quer. Essas pessoas têm que ser polícia para o fazer? Não. Têm que estar, praticamente, ou têm que estar vinculadas, é um Serviço Nacional de Investigação Criminal. E essa é a grande diferença. É não fazer com que aquelas pessoas que lá estejam tenham de ser polícias, mas sim tenham de ser pessoas capazes de o fazer. E numa organização corporativa como a polícia, é difícil conseguirmos lá meter técnicos capazes de fazer valer essas valências. Mas acho que isso é uma questão para discutir num programa sobre o Cernic, sobre a PIC, e se calhar, não quero me antecipar à SIC, estaríamos os três disponíveis para o discutir. Relativamente a essa questão, devo dizer que já houve alguns casos de branqueamento de capital que já foram disputados. Já houve casos de exportação ilegal de divisas que já foram disputados. Não fomos nós que os descobrimos, mas foram os nossos vizinhos sul-africanos. Mas seja como for, existe uma investigação que está a ter algum desenvolvimento e com rostos. Repare, aquilo que se pretende, quando a Procuradora falou nos crimes de branqueamento de capitais e alguns crimes de exportação ilegal de divisas, eu acho que todo o moçambicano lembrou-se do caso daquela exportação indevida de elevadas quantias de dólares errantes que estavam camuflados num carro. Portanto, há aí algum rosto, não há condenação ainda, é verdade, não sei como é que esse processo ficou, entretanto a imprensa perdeu algum... Não houve condenação. Não sei se houve condenação. Porque não houve matéria. O que houve foi a devolução dos recursos aos respectivos donos, porque o que estava a acontecer é a ilegalidade no transporte do valor, não é a ilegalidade da proveniência... Claro, eu perdi a noção de onde é que estava o governo, porque não havia mais nada de imprensa. Passei a ver um silêncio. Mas o que é certo é que há casos de brancamento de capitais e há medidas que estão a ser tomadas para o brancamento de capitais e também, obviamente, há muito mais situações do que aquelas que são comunicadas até pelo próprio Banco Central e que justificaram aquelas medidas que toda a gente viu, que a partir de agora ninguém levanta ou ninguém faz compras com mais do que 700 mil meticais por ano recorrendo aos seus próprios meios de pagamento que tenham em bancos moçambicanos. Isso é também uma forma de fazer o combate a algumas transações pouco claras e, de certa forma, não muito transparentes. Mas repare que é raro o tipo de crime, pelo menos deste tipo de crimes bastante conhecidos, que nós consigamos pôr o rosto, digamos, na mente ou na imagem daquilo que são os moçambicanos. Fazem sempre muito difícil. Isto porque não é só aqui, é quase em todo lado. Os crimes financeiros são feitos de forma muito controlada. Não é que seja impossível descobri-los, é muito difícil. E se países como, por exemplo, os Estados Unidos não têm, muitas vezes, capacidade para resolver este género de crimes e eles têm toda a tecnologia possível, muito menos nós teríamos, uma vez que não temos meios e temos ainda grande parte dos investigadores ligados à polícia. São polícias, de vez em quando têm uma promoção, vão para a PIC, às vezes têm uma despromoção, vão para... São polícias de segurança pública, portanto, dentro daquela família. E não é isso que se quer. Apenas dois minutos para um comentário final para cada um. Em relação à infração, à lei de propriedade pública, em que a procuradora fez menção ao fato de grande parte dos deputados não terem revelado aquilo que são os seus pés, a questão da declaração, neste caso, dos pés. Os deputados fazem parte também dos infratores da lei de propriedade pública. Apenas dois minutos para cada um de vocês. Estou a falar dos deputados que devem ouvir e analisar o informe. Eles também são infratores, afinal de contas. Eu, quando comecei a querer falar, tinha notado essa questão como um dos aspectos mais positivos deste informe. É que, realmente, quando a procuradora teve o respeito pela Assembleia Geral, pela Assembleia da República, em detalhar a informação e dar todos os elementos possíveis que tinha, e às vezes, como foi dito pelo doutor Elísio, se calhar até em excesso, ou que não era necessário tanto detalhe, o que é certo é que, nessa parte, foi uma jogada de mestre da procuradora. Porque disse, meus senhores, nós, procuradoria, estamos atentos ao facto de vocês não cumprirem com regras e depois vêm-nos para aqui fazer perguntas sobre se nós estamos ou não a cumprir com regras. Foi realmente uma jogada inteligente e acho que isto é uma questão que os deputados agora têm que perceber, que têm que atuar e não podem ficar impunes ou que não podem sair ao de leve desta grande infração que estão a cometer. Doutor Mariana, os deputados aqui, a não serem exemplo, são representantes do povo? Sim, eu me recordo do antigo procurador-geral da República, doutor Madeira, ele tinha uma máxima, que é ninguém está acima da lei. Portanto, se os deputados claudicam no cumprimento de um dever, um dever legal, cuja falta de observância pode ter implicações administrativas e até penais, que sejam responsabilizados. Então, os próprios deputados devem dar exemplo, eles não estão acima da lei, como não está acima da lei nenhum servidor público, assim como nenhum cidadão no geral. Mas, uma das coisas que eu notei neste informe, e gostaria de destacar, foi uma tentativa de se politizar a atuação da PGR na Assembleia da República. São trazidas questões de foro político e tenta-se introduzir a PGR no meio deste barulho. É importante que fique claro que a Procuradoria-Geral da República é uma instituição séria. E a Procuradoria não pode andar ao sabor daquilo que são as vontades políticas, quer do momento, quer do contramomento. E, nesse sentido, eu espero que a Procuradora-Geral da República não caia em tentação de ceder a qualquer que seja o tipo de pressão política para a sua instituição. Muito bem. A mesma questão, Dr. Elidio Sousa. O que se espera, muitas das vezes, da Assembleia da República é que seja capaz de fiscalizar algumas instituições, o próprio governo. Até que ponto é que esta Assembleia da República pode fiscalizar, por exemplo, esta componente da Declaração de Bens do Governo e de outras entidades públicas, se a Assembleia da República não está limpa em relação a esta questão? Bom, eu penso que esta questão do incumprimento da lei por parte de pessoas, porque quem não está cumprindo com a lei não é a Assembleia da República, são pessoas, funcionários públicos identificados, que são alguns deputados, que provavelmente a Poderia sabe quem são os deputados. Arrepia-me em estarmos neste jogo de vocês não cumprem nós. Quer dizer, então o que é que está a fazer? Quem é que deve fazer cumprir a lei? É a Poderia da General da República. Esta não pode, portanto, como disse o Dr. Carlos, ficar mais ou menos a entrar neste jogo político e deixar de exercer a sua função com zelo. Eu esperava da Procuradora-Geral da República dizer que, olha, tantas pessoas, até poderia eventualmente dizer que, incluindo funcionários desta Casa, estão a ser processadas ou já foram processadas por não declarar bens. É isto que se espera. E não necessariamente dizer que vocês não cumprem, então cumpram quando quiser, porque nós também podemos não cumprir. Eu penso que não devemos atuar na negativa, deve ser na positiva. Muito bem, Dr. Souza, Dr. Mongliani e também Dr. Rocha. Muito obrigado pela presença no programa Quid Juro deste domingo. Nós voltamos na próxima semana com mais uma proposta de debate para si. Até lá. Fique bem.